Olá, amigos! Professor Demóclis Rocha aqui. Neste vídeo apresentarei uma resolução para uma questão de matemática da E.A. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Dadas as retas R, S e T, você está vendo aí as equações, pode-se afirmar corretamente que... Aí os itens falam se elas são paralelas, coincidentes, perpendiculares, mas pause o vídeo, tente resolver, acompanhe agora uma resolução. Vamos começar trabalhando com a reta R. A gente vai avaliar o coeficiente angular de cada uma dessas retas para poder julgar os itens, beleza? A reta R foi dada como tendo a equação 2x menos 3y mais 9 igual a zero. A gente pode jogar esses menos 3y para o outro lado como mais 3y. Do lado esquerdo sobra 2x mais 9 e tudo isso fica igual a quanto? Zero mais 3y resulta em 3y mesmo. Agora, dividindo os dois membros da equação por 3, a gente fica com 2 terços de x mais 9 dividido por 3 é 3, isso igual a y. ou de forma equivalente, y é igual a 2 terços de x mais 3. Daqui, a gente conclui que o coeficiente angular da reta R vale 2 terços, porque quando a equação está nesse formato, a equação reduzida, o coeficiente de x aqui nesse formato corresponde ao coeficiente angular da reta. Então, a reta R tem coeficiente angular 2 terços. Agora, a gente vai trabalhar com a reta S. Vamos determinar o seu coeficiente angular. A reta S tem a equação 8x menos 12y mais 7 igual a zero. Jogando esses menos 12y para o outro lado como mais 12y, ficamos do lado esquerdo apenas com 8x mais 7, e do lado direito, 0 mais 12y corresponde a 12y mesmo. Agora, dividindo os dois membros por 12, aqui a gente vai ficar com 8 dozeavos de x mais 7 dozeavos, tudo isso igual a y, porque a gente dividiu por 12 os dois membros da equação. Isso a gente pode escrever como sendo y igual a 8 dozeavos de x mais 7 dozeavos. Essa fração que acompanha o x aí pode ser simplificada, dividindo em cima e embaixo por 4. 8 dividido por 4 vale 2, 12 dividido por 4 vale 3. Então, ficamos com 2 terços de x mais 7 dozeavos. Olha só, quem acompanha o x aqui na forma reduzida também é 2 terços. Então, o coeficiente angular da reta S vale 2 terços. É o mesmo coeficiente angular da reta R. Isso significa que R e S são paralelas. Já que o coeficiente linear delas é diferente, então, as retas R e S são retas paralelas não coincidentes. R e S têm o mesmo coeficiente angular e coeficiente linear diferente. Então, elas são paralelas não coincidentes. Vamos trabalhar agora com a reta T. A reta T tem a equação 3x mais 2y menos 1 igual a zero. Mais 2y, eu jogo para o outro lado como menos 2y. Ficamos com 3x menos 1 igual a menos 2y. Multiplicando por menos 1 os dois membros da equação, 3x vezes menos 1 fica menos 3x. Menos 1 vezes menos 1 é mais 1. E menos 2y vezes menos 1 dá 2y. Dividindo por 2 os dois membros da equação, ficamos com menos 3 sobre 2 vezes x, mais 1 dividido por 2, 1 meio. Isso tudo igual a y. Também podemos dizer que y vai ser igual a menos 3 meios de x mais 1 meio. Ótimo! Então, o coeficiente angular da reta T vale menos 3 meios. Agora, eu gostaria de lembrar que quando o produto dos coeficientes angulares de duas retas é igual a menos 1, então, essas retas são perpendiculares. Observe que multiplicando 2 terços por menos 3 meios, multiplicando 2 terços por menos 3 meios, ocorrem cancelamentos e o que sobra, então, o resultado é menos 1. Beleza? Sendo assim, a reta T é perpendicular à reta R e também à reta S. O item A diz que R e T são paralelas. Falso! O item B diz que R e S são coincidentes. Falso! Elas são paralelas, não coincidentes, como a gente já viu. O item C. S e T são perpendiculares. S e T são realmente perpendiculares. E o item correto é o item C de casa. Veja que R e S, elas não são perpendiculares. Elas são paralelas, não coincidentes. Então, o item correto é o item C de casa. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe aí um comentário, compartilhe o vídeo. Para aulas particulares de matemática comigo, professor Demóclis Rocha, em Fortaleza, no Ceará, o telefone é 98726-5376. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto